Os trabalhadores montavam as estruturas para dar continuidade à primeira laje do prédio do Campos da Ufo em Patos de Minas. A obra foi paralisada em junho do ano passado por falta de dinheiro. Desde 2011, quando a construção foi iniciada, foram diversas paralisações. Por causa do tempo em que a obra ficou parada, alguns materiais, como essas ferragens, se desgastaram. E agora será necessário mais dinheiro e mais tempo para concluir esse primeiro prédio. A previsão, que era para o fim deste ano, agora passou para 2020. Não será possível a conclusão com essa verba que conseguimos agora. No entanto, a intenção é não parar mais as obras, é que a gente continue aí para que finalize o primeiro bloco e já inicie a construção do segundo. Para que a obra do primeiro prédio seja concluída, a Ufo necessitaria de mais 10 milhões de reais. Agora foram disponibilizados mais 4 milhões de emendas parlamentares e do orçamento próprio da universidade. De acordo com o assessor da reitoria em Patos de Minas, metade desta etapa da obra será concluída. A gente vai precisar de mais verbas para a finalização do primeiro bloco. No entanto, essa verba consegue suprir até meados do ano que vem. E nós já estamos internamente caminhando também com o plano diretor aprovado no início deste ano, com o planejamento já para o segundo bloco. Mesmo sem o campus próprio, a Ufo oferece na cidade três cursos de graduação e dois de mestrado, mas as aulas acontecem em quatro imóveis distintos, que são alugados pela universidade. Nós estamos cumprindo esse papel social e a Universidade Federal de Berlândia, Campos Patos de Minas, veio para ficar e estamos à disposição da sociedade. Legenda Adriana Zanotto